Vai mulher, só for em, só for o carro gostosa Esse é o mano de ser batuta do Grão Pará Quem tá ligado, tá ligado Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando sem parar Aqui no Grão Pará, nós esporte tua cara No baile do Grão Pará, no baile do Grão Pará Nós vim que urra, 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 urra na tcheca Soca, 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 soca na tcheca Bagulho, bagulho doido, ai, ai caralho, porra Bagulho doido, vai, 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 vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vukmar Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vukmar Senta no colo do Vukmar Senta no colo do Vukmar Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, povo Esse é o Dois Zé do Youtube Isso a Globo não mostra Mais uma vez na brota, sem sentimento, sem amor Ela fica maluca, ela fica maluca Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando, sem parar Vai senta, vai senta, vai, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando, vai, vai quicando, sem parar Aqui no Vukmar, nós esporte do Vukmar No baile do Grão Pará Nós vem currando, 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 currando na tcheca Soca, 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 soca na tcheca Bagulho, bagulho doido Ai, ai caralho, porra Bagulho doido Vai, 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 vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vukmar Como sempre né viada Mais uma vez na brota sem sentimento e sem amor Elas ficam malucas